O novo cartão Black do C6. Será que vale a pena se eu comparar esse cartão com o C6 Platinum ou ainda com o C6 Carbon? Será que ele sai na frente? É uma boa decisão pedir esse cartão Black? Quais são aí os benefícios desse cartão? Nesse vídeo eu vou explicar todos os detalhes. E aí, aqui é o Rúdio do canal Dia23 e aqui a gente fala sobre milhas, cartões de crédito, passagens aéreas, a gente mostra também as nossas viagens. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E você já sabe que lá no Instagram você consegue acompanhar em tempo real as nossas viagens em família. Então segue a gente lá no arroba Rude e Carol. Aqui a gente não fica de blá blá blá, de mimimi. Vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar todos os detalhes desse cartão Black do C6. Essa é a grande novidade que muita gente estava esperando. Na verdade, estava esperando pelo C6 Grafeno, que vai ser o novo cartão alta renda do C6. Mas não foi isso. Foi esse cartão Black que o C6 fala que é mais acessível. Mas será que realmente vale a pena? Bora aqui para a tela do computador. Bora descomplicar. Estou no site oficial do C6 e ele já fala aqui que o Mastercard Black, o C6 Black, pode ser o seu primeiro cartão Black. Tem várias outras possibilidades de cartões Black acessíveis, como o cartão da XP, tem vídeo aqui no canal, como o cartão do Inter, como também outros cartões que a gente já falou aqui no canal. Esse aqui é um cartão que o C6 lançou tem pouco tempo e vamos ver se realmente ele vale a pena comparando com outros cartões. Todo cartão do C6 vai passar por uma análise de crédito e é liberado automaticamente pelo app do C6. Então, se você já tem lá o C6 Platinum e você achou que é muito interessante você migrar para o Black, dependendo do seu limite que você tem dentro do banco, ou fazendo investimento no CDB de cartão de crédito, você já consegue liberar pelo próprio app o cartão Black. E se você tiver investimentos maiores e limites maiores, acima de R$8.000, você já consegue também o C6 Carbon, que é outro cartão. Mas o C6 Carbon ainda existe pontuando 2,5 pontos por dólar gasto. Aqui ele já fala que os pontos não expiram, mas isso é para todos os cartões do C6. A pontuação lá no Atmos não expira e você pode transferir do Atmos para a Livelo 1 para 1. Então, é um benefício bem bacana e foi mantido aqui nessa versão Black. Aqui, então, o site oficial, que tem todas as informações que você pode consultar, esse cartão vai pontuar 2 pontos por dólar gasto. Então, abaixo um pouco do mercado, o De Platinum Card, por exemplo, do Bradesco ou ainda do Santander, pontua 2,2 pontos por dólar gasto, mas os cartões de Elo, do Bradesco, por exemplo, eles pontuam 1,8. Então, esse aqui é um cartão que pontua 2 pontos por dólar gasto, mas ainda a gente vai fazer o comparativo. Esse é um cartão que, se você gastar acima de R$5.000 por mês, a anuidade vai ser zerada. Então, é um cartão inacessível, como, por exemplo, o C6 Platinum. Se você gastar a partir de R$4.000, R$4.000 ou mais de R$4.000, você consegue isentar o acelerador do C6 Platinum e aí você vai ter um acúmulo de milhas bem interessante. Então, gastando mais de R$5.000 ou R$5.000, você isenta a anuidade. E se você gastar menos do que isso, aí você vai pagar uma anuidade que tem um valor mensal de R$50. Você vai ter acesso à sala VIP apenas da Mastercard Black. É um acesso gratuito e ilimitado, mas é apenas essa sala VIP lá no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Então, é bem restrito o acesso à sala VIP. É só isso aqui mesmo, lá no aeroporto de Guarulhos. E se você quiser ter acesso a outras salas VIP, em parceria com a LaunchKey ou ainda com a W Premium Group, aí você tem que fazer um pagamento, mas aí eu acho que não vale a pena, que fica bem caro. Além disso, você vai ter a C6 Tag de forma gratuita, uma tag para você colocar no seu carro. E os cashbacks aqui, o cashback caso você queira transformar os seus pontos em dinheiro, que eu acho que não vale a pena, é muito melhor você transformar isso em milhas. E aí você pode pedir até 10 cartões de crédito adicionais. E se você gastar mais R$5.000 por mês, somando todos esses gastos, você isenta a anuidade. Então, é bastante cartão adicional, mas vai ter uma cobrança a partir da primeira via de qualquer adicional. Então, tem cobranças, não tem cartões adicionais gratuitos, uma pena. Então, aqui os pontos não expiram, aqui ele já fala de novo as mesmas informações. E aqui são as informações básicas do C6 Black. Aqui ele fala do app, não tem nenhuma novidade. E a gente já pode ir para a nossa planilha para fazer os comparativos, para ver se realmente esse cartão vale a pena ou não, dependendo do seu gasto mensal. Tudo vai depender do seu gasto mensal e dos benefícios. Não tem como falar para você que esse é um bom cartão para você. É algo que você tem que decidir pensando quanto você gasta por mês, ou quanto você toparia gastar a mais por mês. pensando no acúmulo de milhas que você pode ter no cartão e também nos benefícios do cartão de crédito. Bora para a planilha? Bora lá! Essa aqui, então, é a nossa planilha, que já chegou à marca de 42 cartões de crédito que foram inseridos aqui e são atualizados constantemente. Essa aqui é a versão número 7 dessa planilha e a planilha atualizada para quem faz parte, tanto da comunidade VMM ou ainda do curso Viaje Mais Com Milhas na Prática. Caso você tenha interesse na comunidade ou ainda no nosso curso, é só acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo ou ainda no primeiro comentário fixado para fazer parte da nossa comunidade e aprender como que você acumula milhas de maneira mais barata e consegue viajar com muito mais conforto usando as suas milhas. Também se hospedando com mais conforto. Então, aqui estão todos os cartões. E para simular aqui um gasto mensal, eu já coloquei aqui um gasto mensal de R$2.000. Coloquei os valores dos milheiros aqui, da Smiles, Latam, Tudo Azul e America Airlines, com os valores normalmente que são negociados em balcão de milhas. Então, isso aqui é uma média. Isso aqui muda constantemente, dependendo da emissão. Aqui eu coloquei só realmente uma média para ter uma ideia de quanto financeiramente cada cartão pode me gerar de valor. Porque se eu falar que um cartão acumulou 100 mil milhas, e daí? Quanto isso representa em dinheiro? Então, para ter uma ideia mais palpável, eu faço essa simulação, pegando os pontos, transferindo para Smiles com 100%, que cada vez está mais difícil, essa transferência bonificada de 100%, mas ainda existe. Pelo menos uma vez por ano vai ter uma transferência bonificada para Smiles de 100%, eu espero, mas tem várias promoções interessantes que você consegue acumular milhas de Smiles abaixo de R$15,00, ou abaixo de R$16,00. Então, gastando R$2.000 por mês, vou filtrar aqui novamente, só para ver se está tudo certo. Então, beleza, gastando esse valor por mês, os cartões melhores, pensando financeiramente apenas, vão ser os cartões de cashback. Aqui, como exemplo, tem o cartão da XP, que não tem anuidade, é um Visa Infinity, que investiu R$5.000 lá na XP, passando por uma análise de crédito, é lógico, aí você consegue esse cartão. Então, é um cartão que tem um cashback que pode chegar em 1%, dependendo do quanto você gasta na fatura do seu cartão. Então, se você gastar de R$1.500 a R$3.000, o valor, na verdade, não vai ser de 1%, vai ser de 0,5%. Então, para fazer sentido aqui, esse 1%, eu teria que colocar aqui R$3.000 por mês. Vou colocar R$3.000, só para ser justo aqui na nossa comparação, para o cartão da XP ver se realmente vai valer a pena. Vou colocar aqui. Então, beleza, o cartão da XP ainda fica aqui na primeira posição, e gastando R$3.000 na minha fatura, aí sim eu vou ter 1% de investback, que vai retornar para a minha conta de investimento lá na XP. Logo em seguida, vem o cartão do Mélios, do Banco Pan, que também é um cartão de cashback. Aqui tem todos os detalhes desse cartão, que você consegue até 1% de cashback, e dependendo das suas compras, de quanto você gasta por mês também na fatura, o percentual de cashback vai mudar. Então, acima de R$1.500 por mês, aí sim você vai ter 1% de cashback em todas as compras, e se você comprar online, usando o Mélios, você consegue aumentar o seu cashback. Então, esses aqui são os melhores cartões, pensando no resultado financeiro, e logo em seguida, vem os cartões do C6, mas aí é o cartão normal do C6, tanto o cartão mais básico, e o cartão que você contrata, esse acelerador aqui, que é o C6 bônus, de R$20 por mês. Então, esses aqui são os melhores cartões, pensando nesse investimento, nesse gasto, na verdade, mensal no seu cartão de crédito, de R$3.000 por mês. E aí, uma vez que você gasta R$3.000 por mês, ao longo do ano, você faz R$3.000 vezes 12 meses, e aí você chega aqui nesses cálculos, com base nesses valores dos milheiros que estão aqui, e também com base nesse valor do dólar, porque tem cartão que pontua por dólar gasto. Isso aqui é uma simulação, não vai ficar exatamente quanto você vai acumular de pontos, mas já é uma boa simulação, para você decidir se esse cartão vale a pena para você, pensando em um acúmulo de milhas. Aqui a nossa análise é apenas uma análise financeira, de quanto isso retorna em dinheiro para você, dependendo do seu gasto mensal. Beleza, já podemos ir para gastos maiores, que aí vai fazer mais sentido esse cartão Black. Se eu colocar R$4.000 por mês, vai aparecer aqui o C6 Flattino, porque é um cartão que, gastando R$4.000, ou mais de R$4.000, você vai pontuar 0,4 pontos por real gasto, não por dólar, e você isenta o acelerador, que tem um investimento mensal de R$40 por mês. Então, contratando esse acelerador, e gastando mais de R$4.000, você isenta esse valor mensal, como se fosse a anuidade desse C6 Flattino, você não paga ela, e aí você acumula mais milhas por mês, e consequentemente mais milhas ao longo do ano. Então, esse cartão nos daria um retorno financeiro de aproximadamente R$576 durante todo o ano, acumulando 19.200 pontos átomos, que você pode pegar esses pontos, transferir para a Smiles com 100%, transferir para a Azul em uma bonificação, transferir para a Latam com 30%, 40%, e aí dependendo da simulação, basta alterar aqui na planilha que você consegue ter uma ideia melhor. E depois vai vir o cartão da XP e do Mélios, depois o cartão da Latam e outros cartões, não vou falar aqui de todos os cartões, não é essa a ideia, tem vídeo aqui no canal, que eu exploro de maneira mais detalhada os principais cartões dessa planilha, que vão fazer bastante sentido para você, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cartas. Se eu gastar R$5.000 por mês, aí eu vou isentar a anuidade do C6 Black, desse cartão novo aí que a gente está falando, aí sim ele vai pular aí para a primeira posição, mas vai ficar ali quase que empatado com o C6 Platinum, porque o C6 Platinum acumula pontos por real gasto, e o C6 Black pontua 2 pontos por dólar gasto. Então, quanto maior o valor do dólar, o valor do dólar foi para R$5.20, R$5.50, R$6, a pontuação vai ser menor, porque uma vez que o dólar aumenta, a gente ganha menos pontos em cartões que pontuam por dólar gasto, e cartões que pontuam por real gasto, a pontuação não vai mudar. É lógico que tem uma desvalorização do real, mas a ideia aqui é fazer uma circulação pensando no resultado financeiro que você tem com as milhas. Então, ambos os cartões vão acumular 24 mil pontos, o cartão Black vai acumular um pouquinho a mais, por causa dessa pontuação por dólar gasto. Então, são cartões que ficam bem empatados, gastando R$5.000 por mês, pode ser que não vai valer a pena você migrar por cartão Black, porque pensando nos benefícios, é praticamente o mesmo. É lógico que você vai ter os benefícios da Mastercard Black, a sala VIP lá em Guarulhos, mas são poucos benefícios. Talvez seja melhor você ter outros cartões Black para pensar em benefícios diferentes e continuar com o seu C6 Platinum. E se a gente aumentar mais ainda o nosso gasto, vamos agora para R$6.000, R$6.000, não R$60.000, R$6.000. Vamos filtrar novamente. Aí já vai passar na frente o cartão da Banese, que é um cartão que pontua lá na Livelo, e como ele isenta a anuidade a partir de R$5.500 por mês na fatura, e ele pontua 2,5 pontos por dólar gasto, como o C6 Carbon, aí ele vai passar na frente, mas logo em seguida vem o cartão Black. Então aí se você já está gastando mais de R$5.000, pode sim valer a pena, ele vai ficar muito empatado com o C6 Platinum, mas se você quiser um cartão Black, ter seu primeiro cartão Black, ter benefícios da bandeira, ter acesso a pelo menos essa sala VIP, pode ser interessante. Então você vê que o Platinum não ficou tão distante do Black, na verdade fica bem parecido em questão de pontuação, e ele só perde realmente pensando nos benefícios. Se eu colocar agora R$8.000 por mês, que é para quem já quer migrar para o C6 Carbon, que é hoje o top cartão do C6, espero que o C6 lance nos próximos meses um cartão mais alta renda, como outros bancos têm. A gente tem o Banco do Brasil com altos, o Aeterno do Bradesco, temos o Ducks do BRB, temos o D1 do Itaú, então são cartões de alta renda, e o C6 já deu indícios aí que vai realmente lançar um cartão de alta renda, que seria o C6 Grafenon. Então gastando R$8.000 por mês, eu já filtrei? Já? Não, agora eu filtrei. Então gastando R$8.000 por mês, a gente vai ter aqui o cartão do Santander Advantage, porque ele pontua por dólar gasto, mas são milhas bem mais valorizadas. Então mesmo pagando essa anuidade cheia aqui, de R$1.236 por ano, ainda assim você vai ter um resultado muito bom, porque é um cartão que acumula milhas, que são bem difíceis de adquirir, que é um cartão que acumula milhas num programa de fidelidade da América Airlines, e se você participar da Bateu Ganhou do Santander, aí seu acúmulo é maior ainda, porque você vai poder acumular 4 milhas por dólar gasto, acumulando milhas no programa da América Airlines, e tendo essa pontuação turbinada, se você bater, é lógico, as metas da Bateu Ganhou. Bom, por isso que esse cartão aqui fica na Top 1, depois continua aqui o cartão do Banese, agora na segunda posição, o C6 Cargo fica na terceira posição, depois o BRB Ducks, isso por causa da anuidade desses cartões, o BRB Ducks vai ter uma anuidade de R$1.500 por ano, e aí sim, depois vai vir o Black do C6, e a versão Platon. Então você vê que o Black já começa a ficar interessante, porque você vai isentar a anuidade, e vai ter um resultado financeiro bem interessante, um cartão acessível, talvez pode ser sim, o seu primeiro cartão Black, mas você tem que pensar também em outros benefícios. E aí, gostou da planilha? Gostou desse comparativo? Quer ter acesso à planilha? Você pode ter acesso a ela, fazendo parte do nosso curso, é só acessar o site curso.bmm.com.br ou apertar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, ou ainda no primeiro comentário fixado. Se teve qualquer dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo também o seu comentário, se você quiser acrescentar ainda mais alguma informação do C6 Black, você já pediu esse cartão, está realmente valendo a pena para você, também deixa aqui embaixo do vídeo o seu comentário, e aproveite para se inscrever, e aperte no sininho para receber mais dicas, e conseguir viajar muito mais com as nossas dicas e conteúdos aqui no canal. E até o próximo conteúdo aqui no canal, e... tchau, tchau! Tchau, tchau!